A história da ciência é bem interessante, porque em relação aos conhecimentos sobre os corpos das mulheres, quem construiu e produziu o que é bom e o que é ruim para essa construção desse corpo, basicamente são os homens. A gente vai ver isso na história da ciência, e isso não é muito difícil de ver, não precisa de muita profundidade para pesquisar sobre isso. Só que, por exemplo, as grandes decisões que acontecem em relação aos direitos reprodutivos das mulheres, as formas de nascer e parir, as formas de se reproduzir, as formas de se manter saudável, são sempre os homens que estão fazendo esse processo de construção. E quando eu estou falando desse papel, eu estou falando de pessoas que, na verdade, detêm de certo poder em relação a isso. Muito embora hoje em dia a gente veja a maioria das mulheres frequentando a faculdade, nas salas de atendimento, são sempre as maioria, são mulheres, nas salas de cursos que a gente tem de Ayurveda, a maioria é sempre mulheres. Mas é muito difícil a gente observar que realmente elas chegam em lugares de produção desse conhecimento. Então, a minha tônica, sempre que eu estou falando, eu estou falando sempre da construção dessa autonomia, desse discurso de propriedade sobre o seu próprio corpo, meu corpo, minhas regras, sim, claro. Então, o que eu vejo de oportunidade que o Ayurveda possa trazer em relação ao contexto moderno das mulheres, principalmente aqui no Brasil, América Latina, que a gente tem amplas discussões sobre políticas públicas, quer dizer, ou deveria ter, mas digo nos lugares onde as mulheres realmente estão discutindo isso, das necessidades, que haja essas necessidades de se pensar a partir dos próprios discursos ou de se ouvir os discursos de quem passa por determinadas situações. Isso é super importante. Então, pensar o Ayurveda como uma oportunidade em outras ciências, irmãs, como o yoga, a fitoterapia, ou os conhecimentos populares, que devem ser ressaltados especialmente sobre essa ótica dos pensamentos individuais e da auto-percepção. Bom, enfim, considerar isso é fornecer uma ferramenta, não só de instrução, mas uma ferramenta prática, para pensar essa autonomia, essa autogestão da própria saúde a partir das próprias vivências. Ou seja, não é uma denominação do que é a saúde de um sentido vertical, ou seja, de cima para baixo. É você construindo o que é a saúde a partir da sua própria vivência. Porque significa dizer o quê? Que você não está massificando o conceito de saúde como se todos nós fossemos uma massa monolítica, sem percepções emocionais, sem vivências individuais. Então, a proposta do Ayurveda, sobre esse viés, principalmente nesse contexto moderno, é contra a cultura. É pensar fora do pensamento hegemônico. É trazer essa oportunidade de saúde, de autogestão, de uma forma fora dos padrões capitalistas, sociais e hegemônicos. Então, realmente, é uma grande oportunidade se pensar sobre esse ponto de vista.